Nós estamos vivendo no Brasil uma onda conservadora? Nós estamos vivendo no Brasil um momento de espraiamento do neofascismo ou do neonazismo? Essa pergunta precisa ser colocada, porque de fato há manifestações conservadoras de direita, e, portanto, que às vezes se aproximam do neofascismo, às vezes se aproximam do neonazismo, isso é evidente. Há intelectuais que agora se dizem de direita, há jornalistas, há manifestações na internet, há o Bolsonaro que é um candidato de direita. Então, essas manifestações, como é que nós lidamos com elas? Elas, agora, que estão sendo postas, estão sendo postas livremente, agora que muita gente não tem vergonha de se dizer conservador de direita, mas tem vergonha de se dizer neofascista ou neonazista, logo talvez não tenha nem vergonha mais disso. Então, nessa hora, isso aí que nós estamos vivendo é um problema ou não é um problema? Então, primeira coisa, ser de direita ou ser de esquerda, para o intelectual que analisa, não é ser mal ou bom, é simplesmente ser. Alguém que, se está à esquerda, acha que uma sociedade melhor é uma sociedade com mais igualdade, da igualdade perante a lei, para a igualdade econômica, até para um igualitarismo basista. Quem vai para a direita, acha que para viver melhor, para o mundo ser melhor, é preciso desigualdade. É preciso que a lei não seja igual para todos, que haja certas distinções, e é preciso que, em alguns casos, e aí você já está na extrema-direita, algumas pessoas não só sejam diferentes perante a lei, mas elas sejam legitimamente diferentes, e essa legitimidade é dada pelo sangue. Elas são de uma raça superior. Então, a nossa consciência democrática, muitas vezes, diz, então a direita é ruim, a esquerda é boa. Não, não. Muita gente acredita que a desigualdade pode trazer uma sociedade feliz, e muita gente acredita que a igualdade pode trazer uma sociedade feliz, e muita gente acredita o contrário. Então, calma lá. Então, em princípio, a política é um exercício ético, mas não está sujeita, em princípio, logo de cara, a uma avaliação moral. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, se agora nós podemos falar que a direita e a esquerda, e todo mundo está livre para se manifestar, cabe agora, portanto, perguntas à direita, que antes só se fazia à esquerda. Perguntava-se para a esquerda. Já que vocês pregam uma derrubada desse status quo, ou por reforma, ou por revolução, então, quando se derruba esse status quo, qual será o status quo que vai ser colocado, e qual vai ser a legalidade? O que vai ser legal, e o que vai ser legal no período de transição, e legal depois do período de transição? Agora, deve-se perguntar a mesma coisa para a direita. A mesma coisa para a direita. É claro que, em cada país, muitas respostas já foram dadas. Quando você pergunta para a direita, qual a legalidade, nós podemos ter aí o exemplo do nazifascismo, onde a legalidade foi levar judeu para campo de concentração, e fazer uma sociedade onde os que mandavam e os que obedeciam, ganharam uma conotação de crime. Pois bem, mas então nós temos que perguntar. O que perguntamos para a esquerda, temos que perguntar agora para a direita. Qual é a legalidade? Por quê? Porque se eu sou um conservador, eu posso ser racista. Se eu sou um conservador, eu posso ser xenófobo, teórico de estrangeiro. Se eu sou um conservador, eu posso ser homofóbico, ou seja, teórico de gays. Se eu sou um conservador, eu posso achar que a mulher é subalterna ao homem. Se eu sou um conservador, eu posso achar que ricos e pobres é uma divisão que sempre tem que existir, e que os pobres têm que obedecer aos ricos. Se eu sou um conservador, eu posso achar tudo isso. Mas em que grau que eu acho isso? Esse é o problema. Porque dependendo do grau, eu vou para o fascismo. Dependendo do grau, eu posso conviver numa sociedade democrática. Eu não estou falando que o normal é a democracia liberal e a esquerda e a direita são desvios errados. Não, não estou falando nada disso. Estou simplesmente dizendo, nós fazemos essa pergunta porque a nossa carta constitucional, ela é liberal democrática. Então, quando nós vamos fazer alguma mudança à direita ou à esquerda, nós temos que ver em que medida a nossa carta constitucional, sob a qual nós vivemos, vai ser transformada ou não. Então, agora, já que tem gente que se diz de direita, faz até proselitismo de direita, faz palestra, você vai lá no YouTube, tem alguns intelectuais que tem não sei quantos seguidores de direita, e o sujeito firma posições mesmo. Então, agora, cabe a esse pessoal responder as perguntas que antes se fazia só à esquerda. Então, por exemplo, você não é racista. Ah, não, não sou racista. Eu sou um conservador moderado. Eu não sou um fascista, não sou um racista. Bom, mas espera aí. Então, qual é a sua posição em relação às cotas? Ah, eu acho que cota não pode ser. Por quê? Porque não são todos iguais? Então, o negro tem o seu direito de estudar e ele tem que subir pelo seu próprio esforço. Aí você fala assim, mas espera aí. E a escravidão? Ah, a escravidão acabou lá no passado. Não, espera aí. A escravidão gerou preconceito, porque o negro que fugia era tido como negro fujão do trabalho. E negro não fujão da escravidão. Então, criou preconceito. Depois, quando o negro foi libertado, ele foi para as favelas, não conseguiu emprego. Então, ficou aí essa situação onde todo mundo olha para o negro e ele ou não está trabalhando ou quando está trabalhando, está trabalhando em uma situação de trabalho manual. Você não vê médicos, você vê poucos médicos negros, você não vê negros na universidade, você não vê um negro filósofo, e assim por diante. Então, gera-se um preconceito. Então, para quebrar o preconceito, a gente faz a cota para acelerar. Ah, não, isso não vale. Então, espera aí, calma. Calma lá. Você falou que não tinha preconceito, você falou que não tinha preconceito, mas você está revelando aí uma indisposição para uma política que visa acabar de vez com o preconceito. E essa indisposição faz de você um conservador. Agora, dessa indisposição, como você luta com ela? Ah, tudo bem, se tiver cota, tudo bem. Então, você é um conservador moderado. Mas tem o outro que não. Não, 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 não. Não, esses cotistas são tudo vagabundos. Você vai acabar com a universidade, você vai acabar com a escola. E isso aí é uma atitude racista, porque não está tratando o negro de igual e começa a combater. Então, você já não é mais um liberal conservador ou um conservador. Você já está tendendo para uma direita mais extremada. Daqui a pouco você vai estar defendendo uma fixação desse status quo que existe no Brasil hoje que separa negros e brancos. Então, aí é um neofascismo. E assim para a gay, assim para todas as minorias, tem que se perguntar agora para a direita qual o grau de distinção, de hierarquia que se coloca na sociedade. É um grau que vai fazer com que essa sociedade fique mais feliz ou é um grau que vai fazer tornar essa sociedade mais infeliz? Então, por exemplo, no caso do Bolsonaro, que representa agora uma direita, o economista dele falou que tem que se cobrar imposto segundo uma fórmula que vai acabar cobrando mais dos pobres do que dos ricos. Então, a diferença social vai aumentar. Então, nós vamos ser mais felizes com uma diferença social maior ou vamos ser mais infelizes? Muita gente fala, não, tem que ter sempre ricos e pobres e acabou. E assim a gente vai ser feliz. Tem gente que fala assim, não, espera aí, não, para mim não dá. Eu acho que deveria diminuir a distância. Então, esse pessoal que fala que vai diminuir a distância, quando vê essa proposta, fala, não, espera aí, vocês não estão só conservadores. Vocês estão, de certo modo, avançando no conservadorismo mais para a extrema direita. Então, vocês já estão, talvez vocês estejam num neofascismo. Então, essas perguntas têm que ser colocadas. Têm que ser colocadas agora para a direita, como foi colocada outras perguntas para a esquerda. Se cobrou muito a esquerda, né, pela transformação que ela queria na sociedade e ela vem se explicando. Ela vem escrevendo rios de livros se explicando de como é que ela vê a sua relação com a sociedade liberal democrática. Agora é a hora da direita. Qual a relação em cada um desses casos de trato com as minorias e de trato com os pobres em relação à sociedade liberal democrática? E aí o debate vai avançar. Porque a direita agora vai, já que ela não tem mais vergonha de se colocar, ela agora, então, vai passar pelo mesmo crivo aí de perguntas que ela que crie, né, uma intelectualidade que seja capaz de responder. A intelectualidade da direita sempre foi mais fraca que a da esquerda, né? É uma intelectualidade, inclusive porque a direita tem uma certa ojeriza com a prática intelectual, né? A gente vê até na política isso, né? Até pelo perfil dos candidatos na política a gente percebe isso. Mas vão ter que se preparar. Vão ter que recuperar os intelectuais que tiveram no passado de direita, vão ter que repensar e dar respostas pra isso. E se as respostas não forem boas, né? Vão ter que pagar o preço por dar respostas ruins. Então o que eu quero dizer é que se estamos vivendo uma onda conservadora, uma onda de direita, se agora há ideólogos de direita que fazem seus vídeos, que há professores universitários de direita, né? Que fumam seus cachimbos, todos muito sábios, né? Agora, né? Ótimo! Só que tem que se explicar em cada caso. Qual é o trato com a mulher? Qual é o trato com o negro? Qual é o trato com os pobres? Qual é o trato com o estrangeiro? Tem que se explicar em cada caso pra nós sabermos qual é o grau de direita que se está assumindo, qual é o grau de conservadorismo que se está assumindo e se isso leva ou não ao fascismo. Tem muita gente que quer que leve ao fascismo e acha que vai ser feliz no fascismo. É outra questão também. Nós podemos ser felizes no fascismo? Ou não? Ou isso não é uma posição que a gente suporta? A gente não suporta essas desigualdades. Essas desigualdades nos fazem mal. Bom, então é outra questão que tem que ser colocada. Não é uma questão de ser eu sou bonzinho ou eu sou malzinho. Não. É as posições. Nós as suportamos ou não? Nós aguentamos ou não essas posições? Isso não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Isso tem a ver com a ideia de desigualdade e igualdade. E nós temos que ver. Nós somos felizes com mais igualdade ou com menos igualdade? Então, a cada caso, a direita agora vai ter que se explicar e talvez não consiga se explicar com esses intelectuais que ela tem. Então, ela é que crie outros. Ela é que crie melhores. Ela é que abandone Bolsonaro e Mourão e comece a criar algumas pessoas mais sofisticadas que possam explicar essas questões que vão ser colocadas. Então, o que me parece que é importante nessa situação nossa é nós aproveitarmos esse momento e obrigarmos a direita a produzir uma literatura do mesmo jeito que nós obrigamos a esquerda a produzir uma literatura. A esquerda tem que produzir uma literatura para responder ao sucesso do capitalismo e ao sucesso da sociedade de mercado e ao sucesso da democracia liberal. Sucesso por quê? Porque muita gente gosta de viver sob essa situação. Agora, a direita vai ter que se explicar. A direita vai ter que dizer olha, gente, esqueça a Segunda Guerra Mundial, nós não somos mais fascistas, nós vamos propondo uma outra direita. Aí a gente tem que perguntar como? Aí, se aparecer o xenofobismo, se aparecer a homofobia, se aparecer o antifeminismo, se aparecer o racismo, se aparecer a ideia de que pobre e rico sempre tem que existir e assim é melhor, então, peraí, então vocês não precisam de uma nova direita, é a mesma direita, porque vocês estão defendendo tudo aquilo que o fascismo defendia. Isso é melhor ou pior para a gente? Como que vai ser feito isso? Em que medida nós vamos mudar a nossa Constituição, a nossa Carta Constitucional Liberal Democrática para passar para uma Carta à Direita? Quantos direitos trabalhistas nós vamos perder? Então, veja, agora é a hora de perguntar para a direita, ela vai ter que se explicar. Se ela não soubesse explicar, nós vamos ter que insistir com a população, para a população se educar, de modo que a própria população que vota nela possa perguntar para ela à direita, do mesmo jeito que aconteceu com a esquerda. É a hora da explicação da direita. A direita agora está sob fogo cruzado, ela tem que se explicar, ela tem que dizer a que veio, e dizer qual é o grau de conservadorismo que ela quer. A nossa sociedade é desigual. A direita quer manter isso, quer manter desigual. Mas nós podemos ser felizes assim ou não? Ou vai aumentar a desigualdade em vários pontos? O conceito de democracia que nós cobramos da esquerda vai ter que ser cobrado agora da direita. O conceito de democracia é um conceito onde governa a maioria, contanto que os direitos de minorias sejam respeitados. O direito de existência é o direito de livre expressão. É fundamental isso, que as minorias tenham isso. E nós sabemos que as minorias no fascismo não tiveram isso. Aliás, a expressão direitos humanos nasce aí. Nasce por conta do fascismo ter abolido o seu respeito às minorias. Pois bem, gente, nós estamos aí com uma missão grande, intelectual, de filósofos, de sociólogos, de historiadores, de perguntar para a direita. E se há filósofos ou historiadores de direita, eles também têm que se perguntar isso. Eles não podem querer enfiar a goela abaixo esse modelo sem eles mesmo se perguntar se eles ou todos nós vamos ser felizes nesse modelo que eles estão propondo. não pensem vocês que as coisas são, elas não descambam, elas descambam. No começo, o Hitler dizia a seguinte coisa, já que os judeus não se adaptam a nossa notícia forever. E aí